Também sobre a galera confundir a relação de vocês, atrizes, com a relação das personagens. E se também confundem a sexualidade de vocês com a das personagens. Isso acontece bastante? Acontece. Acontece. E só isso? Acontece. Ponto final. É, eu acho que a gente tenta sempre dizer, assim, que todo personagem que a gente vive, a gente tá emprestando o nosso corpo, né? Nós somos o meio. Entre o personagem no papel e ele tomar vida. Mas não necessariamente nós somos aquelas pessoas. Algumas coisas parecidas e outras não. É o que ela falou, né? Tipo, você vê, você faz a vilã. A gente consegue descobrir, nossa, tem um lado meu que eu posso ser ruim. Todo mundo pode. Mas eu não sou. Então, eu acho que, tipo, tem coisas que a gente se identifica muito com as personagens, mas a gente tá ali contando a história da Luísa e da Valentina, né? E a gente entende, assim, a gente já imaginava um pouco que isso pudesse acontecer, mas eu acho que a maior parte do público, eu vejo muito isso. Porque, assim, eu tô aprendendo como é o Twitter. Mas quando rola alguma coisa assim, eu vejo que tem uma galera que fala, não, as meninas têm a relação delas, assim, né? E elas estão ali como atrizes. Então, tem uma galera mais pé no chão que guia a galera que tá lá. Mas eu acho que isso também, assim... Eu tô aprendendo a lidar. Antes eu achava mais difícil um pouco, porque eu sou muito reservada na minha vida pessoal. Mas hoje eu já vejo, por um outro lado, até na entrevista que vocês fizeram com a Flávia e a Alessandra, sinal de que a gente tá fazendo um ótimo trabalho. Pelo menos vocês não apanharam que nem ela na rua. Gente, cara, ela apanhou. A mulher, você viu ela contando isso? Puxou. Puxou o cabelo dela. E ela só ia falando pra ela, você tava tentando explicar, dela não ia só conseguir, ele tá, para, 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 para o meu cabelo. Sua rola, mas é filha da irmã. Eu vi. Doido, né? É como vocês só recebem amor, no caso. É. É. Mas, é. Não, eu já recebi umas coisas da galera falando, não, porque você não devia tratar ela assim. Não sei o quê. E eu falo, trata de lembrar das coisas, viu? É, não sou eu que tô tratando. Não sou eu que tô tratando. É, é a Luísa. E pensa, mas aí eu dou uma justificada. Ela tá agindo assim, por causa disso, disso, disso. Aquela cena não me chama de amor. É, nossa, a galera ficou posta. Nossa, aquela lá, ficaram processo. Ficaram processo. Cena de briga, como é gravar? Vocês tiveram cena de briga feia? Não. 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 Vem aí na segunda temporada. A Valentina é muito boazinha. A Valentina é boazinha? É. Entendi. Não, peraí, boazinha também não é boazinha não. Eu tava só esperando. Agora fiquei aqui pensando. Uma cena de briga agora. Boazinha ela não é. Eu acho que ela tem paciência. Paciência. Porque ela acolhe o momento que a Luísa tá passando. Sim. Tem escuta, tem uma coisa madura ali. Tem escuta, eu acho que é por aí. Não tem discussão bate-boca, não. Tem uma coisa madura. É, tem uma coisa madura. Ela passa muito pano pra Luísa, né? Passa. Gente, alguém tem que defender a personagem. Ela passa muito pano. É Valentina, mas é Luísa. É, total.